Fala galera, estamos aqui em mais um episódio no Jurassic Evolution, dessa vez para uma batalha no deserto com todos os raptores aqui do game. E também, inclusive, o Spino Raptor, o híbrido. Será que ele conseguirá chegar ao final? Também lembrando que todos os dinossauros aqui estarão em duplas, então caso seu companheiro for eliminado, ele ainda poderá vencer, chegar ao final. Também lembrando que deixem aí nos comentários quais vocês acham que serão os três finalistas, e aí vocês podem ranquear ali, baseado no desempenho deles em toda a batalha que teve aqui, beleza? Vamos lá então, sem enrolação, bora pra batalha! Dinossauros liberados e vamos nos preparar, porque eu acho que a batalha já vai iniciar. Nós temos aqui o Spino Raptor, já observando quem que ele vai atacar. E opa, o Austrolovinator já tá olhando aqui pra um Atroce Raptor. E aqui teremos a primeira batalha, de fato. Olha só, já olharam um ao outro. Lembre-se de comentarem quem vocês acham que irá vencer. Vamos ver, mais um ataque ali. Não, ainda não. Só tá observando e opa! Nós temos aqui o Giganto Raptor versus Spino Raptor, um híbrido versus um gigante. Empurrou ali. 51%, 80%. Deu uma patada, 59%. E... Saiu correndo. Beleza. E aqui, pelo que parece, o Austrolovinator venceu. Nós temos mais uma batalha pra cá, ó. Acho que o Uta Raptor tava lutando aqui. Não. Ó, o Spino Raptor. Opa, tá gritando. Ah, aqui tá caído, ó. O Uta Raptor já se foi. Coitado, foi eliminado pelo Spino Raptor. Que sofreu aqui um pouco de dano, apenas. E aqui já temos o Uta Raptor observando. Um Atroce Raptor já foi pra cima. Provavelmente já vai chegar dando ataque. E eliminou. Já era. Atroce Raptor se foi. Lembrando que todos os dinossauros aqui estão em duplas. Então, mesmo um caindo, não significa que já acabou. Ainda vai ter o seu companheiro. Mais uma batalha acontecendo aqui ao lado da carcaça que está sendo retirada. Velociraptor versus Velociraptor. Eu não acredito que os companheiros estão lutando. Que isso? Os caras do mesmo time, velho. E aqui nós temos uma batalha de Deinônico versus o nosso Pyro Raptor. Que já deu um ataque. Tomou agora. 88%. 62%. Vai ter mais alguma batalha? Tô escutando barulho. Ih, vai ter aqui, ó. E o Pyro Raptor colocou o Deinônico para correr. Só que está com o dente danificado. Coitado. Isso deve alterar um pouco as habilidades. E o Gigantoraptor já está indo pra cima do híbrido. Ele não gosta de híbridos. Já é a segunda vez. Atacou e derrotou o Spino Raptor eliminado. Se foi aqui, ó. Provavelmente os Gigantoraptors têm ali uma grande vantagem na vitória. Não só pela altura, né? Mas pela força também. Ó, 87%. Que que é isso? Agora os caras... Os caras aqui estão lutando. Que isso? Mais um. Mais uma dupla que está lutando entre si. Eles não se aguentam, né? Nem se toleram. Caraca. Estão indo agressivo mesmo. Porque olha só. 75, 97. E acho que acabou aqui já, galera. E na visão geral aqui nós temos então um Deinônico que já está sendo eliminado. Eu acho que vai ser a primeira dupla que irá sair aqui. Ele está com 15%, mas diminuindo. Nós temos o Atroce Raptor também, que está com 31%, mas está recuperando. O outro tem o Spino Raptor aqui caído. Opa, mais uma batalha acontecendo aqui. E acabou já. O Spino Raptor eliminou. Os Deinônicos estão fora da batalha. A primeira dupla que se foi. Velociraptor aqui versus Zuta Raptor. Vamos ver. Zuta Raptor vai conseguir eliminar, será? Deu ali um salto. 65%. Velociraptor não atacou ainda. 30%. 30%. 87%. Saúde baixa e já era. Acabou. O Uta Raptor conseguiu eliminar. Eu acho que o Uta Raptor também é um forte concorrente aqui, junto com os Giganto Raptors. Que estão eliminando todos os híbridos. Porque tem mais um aqui, ó. Mais uma batalha de híbrido versus o Giganto Raptor. Ih, ficou com medo. Se afastou agora. Dando uma olhada novamente aqui, nós temos dois Australovinators. Dois Pyro Raptores. Dois Giganto Raptors. Um Spino Raptor. Um Uta Raptor. É, e é isso aí, galera. E um Velociraptor. E o Pyro Raptor acabou de tomar um ataque agora. O Australovinator foi a toda velocidade pra cima dele. Deu ali mais um ataque. O Austro... O Australovinator vai fugir. Acho que ele vai atacar mais uma vez, ó. Se der um encontrão. 76%. 25%. E... Correu. O Australovinator deu um grito aqui pra... Né, dar um alerta no Pyro Raptor. E ele saiu. 28%. Tá recuperando. Então, tá tranquilo ainda. E aqui... Eu acho que um Australovinator caiu. É, de fato. O Spino Raptor eliminou aqui ele. Que eu achei até que era uma dupla meio forte também. Porque eu já vi ele eliminando outros. Lutando. Então... Eu acho que era uma dupla boa até também, ó. Uma das favoritas. Por enquanto, ficamos então com Uta Raptor. E Giganto Raptor, na minha visão. E parece que eles vão lutar entre si aqui, ó. Ih, mais um... Mais uma dupla que não curte a outra. 100% ainda. Agora tomou ataque. 87% e 100%. Resistente. 75%. Talvez esse aqui caia até. Vamos ver. 100%. 75% ainda. E saiu correndo. E o Uta Raptor já foi pra cima aqui de um Velociraptor. Que provavelmente será eliminado. Já que esse mesmo Uta Raptor já eliminou o Velociraptor anteriormente. E 8% já era. Acabou. Os Velociraptores foram eliminados aqui das batalhas no deserto. E agora pra finalizar o nosso pequeno Velociraptor. Chegou o Spino Raptor aqui. Já olhou pra ele. Ó. Um olhou pro outro. O Spino Raptor veio perguntar aqui pro Velociraptor. Que que foi isso? Foram trocar uma ideia aqui os dois. Haha. Eu achei que o Spino Raptor ia eliminar o Velociraptor. Mas no final não. É só socializar. E o Pireo Raptor vai dar um ataque agora no Velociraptor. Que irá eliminá-lo. E foi. Acabou. Já tava ali com pouca vida. Então só tomou ali um ataque do Pireo Raptor. E eliminou ali diretamente o Velociraptor. Tirando a dupla do combate. Beleza. Nós temos agora. Dois Gigantoraptors. Um Australovinator. Um ou dois Pireo Raptores. Dois. Ah não. O Pireo Raptor morreu aqui ó. Se foi. Um Pireo Raptor agora. E também um Spino Raptor. E um Uta Raptor. Que agora o Spino Raptor já foi lutar aqui com o Gigantoraptor. Quis nem saber. 72%. 82%. Será que conseguirá eliminar? 45%. Ó. Acho que vai ter a batalha aqui galera. 64. Vamos ver. Vai atacar? Não. Botou pra correr ali. 45%. O Spino Raptor. Aqui ó. Vencendo galera. E mais uma batalha acontecendo aqui. O Gigantoraptor novamente foi pra cima aqui do Spino Raptor. Ambos estão lutando. 86%. 46%. Não é o mesmo. Ou é o mesmo Gigantoraptor? Agora não lembro. 15%. Ih. Vai cair aqui ó. Se foi. Gigantoraptor eliminado pelo Spino Raptor. Porque tá com saúde baixa. E vai baixando agora 14%. E aqui nós temos o Spino Raptor versus o Uta Raptor. Tomou ali um ataque. Já tá com saúde baixa. Eliminado. Uta Raptor aqui. Tirou do jogo os Pyro Raptores. E agora nós temos o Spino Raptor versus o Gigantoraptor. Também tem praticamente 4 competidores aqui né. Se a gente tirar a dupla do Gigantoraptor. Que eu acho que irá cair. Porque tá com 12%. Será eliminada. Faltam poucos agora. Na verdade. A gente queria 6. Porque tem um Austrolovenator aqui escondido. Eu não tinha visto. E o Gigantoraptor já foi pra cima do Spino Raptor. Tá tomando os ataques aqui agora. 46%. Vai vingar o seu companheiro. Que tomou o ataque e já faleceu. Tá lá no fundo caído. Mas não foi forte o suficiente. 64%. E 48%. E o Spino Raptor acabou de dar um salto no Austrolovenator. Deixando com 73%. Do outro lado nós temos o Tarraptor versus a Trocihaptor. Que foi eliminado. Que já era. E aqui será que o Austrolovenator será eliminado. Foi eliminado também. Então ficamos aí no final com o Tarraptor. Spino Raptor. E Gigantoraptor. Já que o Austrolovenator né. Infelizmente. Tá aqui ferido. Tá com fratura leve. Oh tá recuperando vida agora. Que isso. Oh o cara tava com saúde baixa velho. Apareceu ali. Mas tudo bem. Já recuperou. Com o Atrociaptor caído. Nós ficamos com os nossos quatro finalistas agora. Quem será que irá receber o troféu de vencedor das batalhas no deserto. O Tarraptor versus Spino Raptor. Que já deu ali um ataque. 4% eliminou. O Tarraptor eliminou. O Spino Raptor. Nossa velho. Deu só um ataque. 3%. Vai cair. Eu acho que o Austrolovenator vai eliminar o Spino Raptor. Vai aproveitar que ele tá perdendo vida. Ou nem vai dar tempo. É nem vai dar tempo. Deitou aqui. Só aceitou agora. Cara só deu um ataque. Se foi. Também né galera. Puta. É que o Spino Raptor já tava com vida meio baixa. Aí tomou um ataque feroz ali do Tarraptor. Que eliminou ele. E agora ficamos com o Tarraptor. Austrolovenator. E Giganto Raptor. E a gente vai ficando por aqui com este top 3. Eu quero que vocês escolham qual será o vencedor. E também o segundo lugar. E o terceiro lugar. Baseado no que vocês viram aqui. Qual vocês acham. Qual que teve ali o melhor desempenho até o final. E vou deixar aí com vocês. Ok? Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Fui. Música